Márcia, o shopping tá tua fé, já tá em casa, não é pra ir tomar café Vem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Vem café, mas prefiro já, que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada Fica toda solta, faz cara de sapato e mentira na roupa Gostar da terapia, dizem que hoje fica louca E tudo não pode continuar, e tudo não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça, sei que todas erras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas quem não pensa em outro patamar Ela gosta da terapia, tem de frente às mil por cento todo dia Ela gosta de balançar, quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco, e se tá ali é um repertório novo Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa Entra aí e tomar café, você já sabe qual é Essa me seguindo é mais de mal, mas a uxa vem da tua fé E tá em casa, e não entra aí tomar café Outra promoções Pedro Fofio, Rafaela de Lima, Amigo Flávio Cebolinha Carapinha de Verão, vai represa Mixpet, Baratadeu, Júnior E aí Arrailing Obrigado.